A ação que eu estou vendo como muito barata é a B3. É uma empresa um pouco diferente dessas outras duas que eu falei anteriormente. É uma empresa, vamos dizer assim, asset light, tem pouco ativo ali. É uma empresa que tem muitos ativos intangíveis. É uma empresa forte, geradora de caixa. E eu acho que a B3 consegue aliar algumas coisas que eu gosto. Ela tem um crescimento forte. E eu acho que tem tudo para continuar crescendo ao longo do tempo. Ela tem uma alta rentabilidade. Esse é um segmento que tem um viés de baixa concorrência. Isso permite um ROI alto. E hoje está pagando um dividendo alto e estão em múltiplos baixos. Então essa é uma empresa que eu gosto bastante. Eu sou menos preocupado com concorrência do que o mercado. O que eu acredito que vai acontecer é uma certa pressão dos principais clientes para que as margens sejam menores. Talvez aí de 2010 a 2017, ou antes de 2017 como um todo, você não tinha uma consolidação tão forte das corretoras. E hoje existem várias corretoras que têm um poder de barganha muito forte. E eu acho que essas corretoras vão entrar numa... Não vou dizer numa disputa, mas de certa forma pressionar a B3 para que forneça os serviços dela em condições que garantam um lucro melhor para as corretoras. Então eu não me preocupo tanto com concorrência. Eu acho que vai vir sim uma pressão das próprias corretoras. Isso tem um lado ruim e o lado bom. O lado bom é que... O que mata o negócio geralmente é a concorrência. Eu não estou tão preocupado com isso. Pressão por parte de clientes é algo mais... Vamos dizer assim... Que bota menos em risco a existência do negócio a longo prazo. E como a empresa cresce volumes, se cresce volume e cai o preço, uma coisa pode anular a outra. Eu acredito até que o volume vai crescer mais do que preços vão cair. E por conta disso vai ter um crescimento, talvez menor do que teve nos últimos anos, mas ainda assim um crescimento. E dado que você está pagando um múltiplo barato, talvez um menor múltiplo em muito tempo, as ações da B3 se recuperaram muito forte no período pós aqueles circuit breakers e caiu muito forte. Então hoje está num patamar muito próximo às ações da B3 do que estavam nos piores dias ali do Covid. Eu acho que hoje... E a empresa cresceu bastante de lá para cá. Então o múltiplo da empresa e a geração de caixa da empresa cresceram, o múltiplo caiu. E eu acho que a B3 hoje está num dos menores múltiplos dos últimos tempos. Eu acho que vale a pena dentro de uma carteira diversificada. Mas assim, Thiago, sobre a B3, cara, eu enxergo que a gente tem realmente dois riscos. Quando a gente falar de B3, assim como a gente tem qualquer outra empresa. O primeiro, o risco pode ser em relação à taxa de juros, assim como a gente estava falando da Trisul. Então, se a Selic subir, obviamente aqueles investimentos que são de renda fixa, eles ficam mais atrativos. E, como a gente sabe, na Bolsa de Valores, você vai negociar ações, os mobiliários, mas ainda a fixa vai acabar se predominando em relação a isso. E pelo que eu vejo no Brasil, tem muita gente com aquele pensamento ainda de poupança, de deixar o dinheiro guardado por ali, num CDB da vida. Então eu acredito que o principal risco hoje da B3, um deles, seria a alta dos juros. Porque você acaba tirando uma atratividade do mercado, embora, mesmo se o juro subir, eu vou continuar aportando para caraca no mercado, acionaram por si só. E o outro, Thiago, seria o risco de uma concorrência. E aí eu até queria te fazer uma pergunta. Eu sei que você falou que está um pouco mais tranquilo em relação a isso, mas eu vi a notícia lá da XP, em relação ao divórcio que fizeram do Itaú. E eu queria saber a sua opinião. Se a gente falar de concorrente, não seria um risco agora a XP estar livre desse casamento para fazer o que ela bem entender? Eu não sei se essa questão da XP com o Itaú impacta tanto no caso da B3. Preciso pensar um pouco mais e, obviamente, conversar com muita gente, mas eu não sei o quanto que essa questão de, finalmente, termos duas empresas, de fato, sem nenhuma, vamos dizer assim, vínculo, potencial vínculo, isso não sei o quanto que impacta na B3. Pensando assim, rapidamente, em teoria, se o Itaú incorporasse a XP, teríamos ainda uma instituição ainda mais forte para pressionar a B3. Em teoria, à primeira vista, analisando aqui com você ao vivo, sem conversar com ninguém, que eu adoro conversar com pessoas para tirar dúvidas, mas, à primeira vista, você tem dois clientes ao invés de um. Estou pensando no caso da B3 aqui. A B3, quando vai ter XP e Itaú separados, ao invés de XP e Itaú, como era o plano inicial do Itaú com a XP, era para ser incorporado, e o Banco Central não deixou, como isso aconteceu, você tem dois clientes separados que, vamos dizer assim, é melhor você ter dois clientes do que ter um cliente grandão. Um cliente grandão, geralmente, pressiona mais. Então, em teoria, à primeira vista, eu acho que é uma coisa boa para a B3, mas isso aqui é um detalhe. Eu acho que... Não está pesquisada, né? Tem que dar um... Não, e assim, não me parece, à primeira vista, algo que vai mudar muito o destino da B3. A B3 é uma coisa boa para a B3.